Olá meus amigos, tirando uma dúvida do David Silva da Percy Mobile, grupo do WhatsApp Marceneiros Profissional. Ele tem uma dúvida, ele fez uma peça, não pensou, imaginou antes e depois de montado veio o problema. Ele comprou dobradiça 45 graus negativo e 45 positivo ou vice-versa, comprou o par, uma para cada lado desse aqui e mandou um vídeo mostrando que não deu certo. Do lado de cá, ele comprou uma dobradiça igual a essa e o ângulo que tem lá é 30 graus. 30 desse lado e aqui dá 60 graus. Aliás, aqui acho que dá 60 e aqui 30 ou vice-versa. Um dos dois aqui é mais fechado e aqui mais aberto do que 45. E nesse caso não deu certo aqui porque a porta não fecha. Ela encosta aqui, olha a diferença que dá. Porta, bate aqui. Desse lado de cá ele colocou uma dobradiça normal e até aqui funcionou, mas não ficou muito legal. A dobradiça normal, ela abre e ela fecha, ainda tem mola. Ela fica sem mola no canto, mas de uma ponta para cá ela consegue. Então ela conseguiu fechar, só que como ela não fecha toda, ela não joga a porta para cá. Então não deu muito certo também não. Para esse lado aqui, como é que ele pode arrumar? Ele pode arrumar tentando usar uma dobradiça reta, curva ou reta. Aí depende do cheio. Se for curva, cobre meio. Se for reta, cobre uns 13 milímetros. E normalmente, o que nós pensamos quando fazemos esses armários? Que as portas mantenham essa distância entre uma e outra aqui e do lado de cá a mesma coisa. Mantenha uma distância daqui e aqui. Isso que eu falo importante antes de fazer, risca uma placa e veja todas essas possibilidades, erros e acertos antes de montar. Então ele montou já aqui, é gaveteiro. E aqui é um... está reduzido esse tamanho. Aqui são duas portas do lado de cá. Aqui são portas e aqui é um gaveteiro. Ele pode usar um cheio de 70 a 65 milímetros para que pegue a dobradiça e se colocar dessa forma. Resolve. Um cheio de 15, encostado aqui. Ela cobre aí uns 13 e sobe nos dois com regulagem uns 4 milímetros daqui. A única coisa que precisa ver é que talvez tenha que cobrir mais, porque se deixar só 4 ela pega o bico aqui. Então ela tem que avançar mais. Por isso que tem que riscar, é importante riscar para ver que dá diferença. Se você padronizou deixar 4 milímetros de uma porta para a outra, você tem que riscar. Aqui dá 4, mas lá vai dar uns 7, 8 milímetros. Aí você tem que riscar para ver o tanto que vai cobrir. Mas aí ele consegue ajeitar quando um calço e usando dobradiça normal. Se ele quiser usar essa dobradiça aqui, ele pode, se der, ele pode colocar um calço aqui. Calço mais ou menos parecido com isso. Aí ele consegue resolver. Um calço direto, né, no painel. Ele consegue resolver. Só que vai trazer mais para cá, para ver se vai dar certo. Senão tem que adentrar para lá. Então, ou ele opta fazer dessa forma ou coloca um cheio, respeitando sempre as folgas entre portas. Do lado de cá, eu não tenho a dobradiça, mas eu risquei aqui como se fosse uma dobradiça. Eu não tenho essa daí que fecha, com ângulo fechado. Por que que não deu certo? Quando ele colocou a dobradiça, ela teria que ficar aqui. Ela não fica. Então ela fica um pouco aberta. O calço fica lá e ela fica um pouco aberta. Ela ficando aberta e quando ele abre, ela morde do lado de cá e na hora que ele fecha, fica muito com os 10 milímetros abertos aqui. Ela não vai para frente. Se ele pôr para frente, ela não abre. Ela morde. Então não deu certo. O que que ele pode fazer? Como ele já tem a dobradiça que ele comprou, dessa daqui, eu acho que a solução mais viável, sem mexer nos painéis, é essa forma aqui. Usa a dobradiça normal, que ele comprou, negativa. E aí ele enche esse. Ele põe um cheio que pega toda a dobradiça, uns 70 milímetros mais ou menos, de cabo a rabo no painel. E ela zera aqui. A única coisa tem que ver se aqui está cobrindo o suficiente para ficar uma porta longe da outra. Ou ele põe dessa forma, ou ele põe um pouco mais para cá, para que as portas fiquem corretas, com uma distância aceitável no visual aqui. Aqui, se encostar uma na outra, se no chão for a porta, fica muito aberto. Então, ele tem que ver aí o que é melhor. Uma opção que dá para fazer, que eu falo para todo mundo, que às vezes você vai comprar e não acha, as dobradiças são caras, usa as dobradiças normais, só que você tem que riscar e prever isso antes de fazer o armário. Seria o quê? Coloca 15 aqui, e aqui 15. Aqui não dá. Desse jeito aqui não dá, porque avança para essa parte. Mas como é gaveteiro aqui, tudo bem. Pode avançar para cá. Aí a tampa da gaveta cobre tudo, não tem problema. Se for porta, dá zebra. E aí, porta do lado de cá, cobre uma dobradiça reta, tudo bem. Aí consegue usar uma dobradiça normal. Dobradiça normal. É só ver o recobrimento, que se vai, menos, cheio, maior, menor. Aí tem que riscar e fazer as contas. E onde vai a gaveta, ela cobre mais. Para fazer sem isso, não dá para fazer. Teria que essa placa parar por aqui. Não, essa placa pode, essa placa, ela teria que parar ali e aqui está chanfrado. Aí tem que riscar e ver como você acha mais fácil fazer. Mas no caso, que lá que está feito, ele tem a dobradiça mais fácil. É aquilo que eu falei, da dobradiça, usar a dobradiça que ele tem. E ele põe esse calço aqui. Eu acho que é o mais fácil a fazer. Uma outra forma que eu sempre falo para as pessoas é aquilo que eu falei, de colocar um cheio. Se você tem uma placa só, se não é em módulo, se for em módulo e tem uma outra placa aqui. Se tiver uma outra placa, uma aqui e uma aqui, tem que fazer a junta das duas e fazer esse chanfro para colocar. Que aí consegue colocar, nesse caso, consigo colocar uma dobradiça reta desse curvo aqui e uma curva desse lado. Aí dá. Só que aí tem que ver o recobrimento para que vê a distância de ambas. Mas do lado de cá, é possível fazer daquela forma que eu falei. Aqui vem uma normal e uma outra aqui. Também dá certo. Por isso dá importância de se fazer uma prévia antes de você cortar, de montar as peças para depois não ter dor de cabeça. Porque depende de como for fazer, tem que diminuir as gavetas e tal. Ou não dá certo. Aí você montou, não dá as folgas entre as duas portas, dá errado. Como é que você vai explicar isso para o cliente? Você vai falar para o cliente que não tem jeito? Não. Se você é um profissional, você tem que prever isso antes. Ou por meio de esboços, ou fazer um rascunho, como eu fiz aqui. Não precisa ser tamanho normal. Aqui eu fiz reduzido, um tamanho, mas a angulação tem que estar certa. E aqui é tamanho normal, que são os 15 milímetros. Então é isso aí. Eu tenho, mantenho algumas coisas, algumas possibilidades de fazer. Aqui é com cheio ou com suporte que se compra pronto. Se não, ponha dessa forma aqui. Aquilo que eu falei. Então todos esses daqui ajudam às vezes na hora da gente pensar. Aí como a angulação é diferente, você tem que estudar e ver. Então, planejamento reduz prejuízo, dor de cabeça e um serviço mal feito. Um serviço mal feito, te prejudica para você pegar outros serviços. Bom, é isso aí pessoal. Estou aqui com toca. Eu sinto muito frio na cabeça. E frio, como cardíaco, o médico falou, não posso passar muito frio. Então, estou aqui todo agasalhado. Essa toca aqui, desde 80 que eu tive uma turuna, uma onda turuna. Andei de moto de 80 até 87, 86 mais ou menos. Legal. Tem dúvidas? Quer ajuda? Cita meu nome. Veja na descrição do vídeo. Onde você pode me achar e eu também te ajudo. Quando estou ajudando os alunos ou fazendo minhas coisas, eu ajudo as pessoas que me seguem, que estão nos grupos aí de ajuda. Valeu? Eu posso te ajudar da mesma forma. Só citar, olha, descrição do vídeo e me ajude compartilhando com quem quer aprender e indicando para as pessoas que têm necessidade também de aprender. Valeu? Abraço a todos.